oito e trinta e nove, oito e trinta e nove, estamos ao vivo no mil e trinta na Rádio Cultura, na internet, nos aplicativos e a partir de agora também no Facebook, na página da Rádio Cultura no Facebook, eu recebo aqui o vereador Mauro Silveira, vereador do MDB, seja bem-vindo mais uma vez a Rádio Cultura, vereador, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia a toda a equipe da Rádio Cultura, é uma satisfação nós poder conversar com os nossos ouvintes aí nessa semana aí que tá se iniciando, Marcelo. Vereador, deixa eu falar sobre um assunto muito importante, eu já inclusive comentei na abertura aqui do Cultura Notícias, a questão das oliveiras, né? Do extrato da oliva, né? Nosso azeite de oliva hoje ele é tradicional a nível brasileiro e internacional, né? E na última sexta-feira o vereador acompanhou o prefeito municipal no importante evento e eu gostaria de uma explanação a respeito deste evento, a respeito do que que o poder público tá fazendo pra incentivar, pra fomentar a questão da cultura das oliveiras, né? O município tem se destacado nos últimos anos, um apanhado do vereador a respeito deste importante tema pra nossa comunidade. Marcelo, que bom nós ter a oportunidade de falar desse assunto. Nós tivemos na última semana, né? Foi quinta, sexta e sábado, o segundo encontro técnico dos produtores de oliveiras, não só daqui do município de Cangosu, mas um encontro técnico a nível regional, estadual, pra se debater o assunto. Parabenizar já de antemão meu amigo e é uma pessoa que é extremamente dedicada dentro desse, nesse assunto, que é o Michel Aldrigui, profundo conhecedor, um exemplo de funcionário público que faz ali com com muita, com muito esmero e principalmente com muito afinco e muita responsabilidade o trabalho dele. O Michel é um grande entendedor da cultura das oliveiras e tem se aprofundado muito com esse trabalho. E nós tivemos lá, Marcelo, na sexta-feira acompanhando, né? Esse trabalho. Só pra te ter uma ideia e muitas vezes até a nossa comunidade, às vezes a gente não consegue, não tem a dimensão dessa importante trabalho, Marcelo. Nós temos hoje seiscentas e cinquenta hectares de oliveiras já plantadas dentro do município de Cangosu. Nós temos três azeites, né? Que já estão aí sendo vendido, comercializados, né? Dois deles com já com grande, grande premiações nacionais e alguns até internacionais. Então é uma possibilidade, é um mercado novo que se abre. A nossa região aqui, principalmente aquela região do quarto distrito e do terceiro distrito, ela tem uma grande possibilidade, né? Ele é um solo muito, muito importante, muito positivo pra questão da produção das oliveiras. Então, é uma cultura nova que tá começando aqui no município, no estado do Rio Grande do Sul, tem em torno de dezesseis anos a produção e aí nós já estamos trabalhando políticas públicas de pra incentivar a produção. Eu acompanhei no mês passado também o lançamento da da frente parlamentar da Assembleia Legislativa que trabalha a questão da produção das oliveiras, tá? Então já tem uma rota turística, rota das oliveiras, isso é outra coisa importante que fomenta muito o turismo rural dentro das propriedades, né? O evento onde onde foi o encontro técnico, né? Então são vinte e dois milhões de reais de investimento, né? Numa área privada, né? Então, são investimentos importantes. Nós, através da Câmara de Vereadores, nós já podemos dar a nossa contribuição, Marcelo, nós aprovamos há em torno de sessenta dias atrás, já uma legislação municipal de apoio à olivicultura, né? Então, a nós também, a Câmara de Vereadores também deu a sua parcela de contribuição e agora, Marcelo, as três, os três maiores produtores hoje do município, eles são indústrias, né? Porque eles produzem para eles mesmos, né? E nós temos, nós viemos agora trabalhando a possibilidade de levar para os agricultores familiares, né? Para as pequenas propriedades, a produção de oliveiras também. Como que funcionaria? Funcionaria que o cidadão que quer plantar uma hectare, duas hectares, ele vai, através da Secretaria de Agricultura, que vai também fomentar esse trabalho, ele vai ter a oportunidade de plantar e aí ele vai ter para quem vender, né? Que são já as indústrias que já estão estabelecidas dentro do município hoje, né? Que são, já, já estão trabalhando, muitas delas já, já estão com a produção em grande, em grande escala. Então, é um importante tema, é um assunto que traz, cada vez mais, vem se fomentando dentro do Estado todo, com investimentos muito altos e agrega, agrega não só na produção do azeite, mas do turismo também e também agora dentro dessa possibilidade da questão das pequenas propriedades. E é uma cultura rentável, né? É uma fonte de renda. Mas assim, vereador, a comunidade está acompanhando agora o Cultura Notícias e aí surgiu a possibilidade de um agricultor, de uma agricultora, por exemplo, olha, eu tenho uma propriedade, eu tenho interesse de cultivar a as oliveiras, né? Como que ele faz? Como que ele dá o primeiro passo? Como ele tem que entrar em contato com alguém? Como é que funciona essa essa situação, essa cadeia envolvendo a questão da olivicultura aqui em Canguçu? Marcelo, excelente a colocação, tem, procura a Secretaria de Agricultura, procura o Michel Aldrigue na Secretaria de Agricultura, que o Michel vai estar explicando detalhadamente pra cada pessoa a forma política pública que existe e a forma que cada cidadão, cada agricultor se enquadra, né? Pra questão da produção, né? Claro que isso ainda tá iniciando essa questão, mas ela é importante, a gente vai estar também, o nosso gabinete lá na Câmara de Vereadores, também da mesma forma, nós temos inteiramente à disposição pra fazer esse intermédio, né? A gente já conhece algumas propriedades, é excelente as possibilidades de agregar renda, né? Ninguém aqui tá falando, ah, tem que deixar de produzir outra coisa, não, mas daqui a pouco tem um solo que, que pra um tipo de planta não tá sendo produtivo, ele pode ser utilizado na questão das oliveiras, então é uma possibilidade de agregar renda que o nosso agricultor familiar vai ter. acompanhei nas redes sociais ontem, né? A sua participação na retomada dos eventos esportivos com a presença de público aqui no interior de Cangosul, foi lá na Florida, na sua terra lá, né? Vereador Mauro. Como que foi? Até pra trazer um apanhado pra nossa comunidade, o senhor esteve lá dentro dos protocolos, como que foi essa retomada, como é que o público se comportou, como é que tá funcionando essa retomada a partir de amanhã? Inclusive, eu fico o convite, né? Na sequência, o show da manhã vai trazer aqui o Rodrigo Zanetti, do Núcleo de Esportes, e também o Luciano Bertinetti, secretário de Saúde. Amanhã tem já retomada de público no municipal de futsal, né? A possibilidade aí de cento e vinte pessoas no ginásio. E como é que foi no interior essa retomada? Teve o respeito dos protocolos? Como é que, como é que funcionou essa logística, vereador, o senhor que esteve lá na Florida ontem? Marcelo, é importante a gente colocar da questão de se trabalhar essa retomada dos eventos de forma gradual. Eu tenho feito um esforço muito grande através do nosso mandato, através do nosso gabinete, pra auxiliar as pessoas e os empreendimentos, empresas que precisam voltar a trabalhar. Nós tivemos na última quarta-feira uma reunião onde a gente participou com todos os organizadores de campeonato, principalmente os campeonatos vinculados, né? Que são organizados ali pelo André Rã, pelo Claudio Nelson e a gente participou dessa reunião. E ontem nós tivemos esse evento teste lá na Florida, a volta, né? Foi o campeonato de jovens. O que que eu posso te dizer, Marcelo? Que o ambiente da festa, o ambiente do futebol, ele estava muito tranquilo, né? A grande maioria das pessoas obedecendo os 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 critérios e obedecendo as regras e as normas sanitárias, distanciamento, o pessoal levou cadeira de praia, se sentou cada time mais separado. Então, eu posso dizer assim, ó, que em torno de oitenta, noventa por cento das pessoas estavam cumprindo os protocolos. Qual o problema que a gente identificou? O problema do ambiente externo, da mesma forma que é aqui na cidade os maiores problemas. O ambiente externo à realização dos eventos, né? Nós tínhamos muitas pessoas na estrada, som alto, né? É um público que também está procurando o seu local para se alojar, porque ele também saiu, né? Da questão dos eventos. Então, isso tinha muito, né? Da mesma forma que aqui estou a analisar na sexta, sábado e domingo à noite, os pubs, o ambiente interno, ótimo, né? Mas o ambiente externo teve problemas da mesma forma que tem aqui na cidade. Mas a gente acredita, Marcelo, ontem também foi o primeiro evento e o único evento dentro do município no interior. Então, eu acredito também que com a volta de daqui a pouco dois, três eventos simultâneos, o público também vai ter essa, vai se dispersar mais facilmente. Mas é importante ressaltar que nós tínhamos lá em torno de seiscentas, quinhentas, seiscentos, no máximo setecentas pessoas. Então, não ter, não ultrapassou o limite aquele de mil e duzentas pessoas. Perfeito. E aos poucos vai, vai se retomando os eventos, a vida de forma normal, mas tem que ter a questão da, do, da conscientização dos protocolos, da utilização da máscara, da distância. É importante ainda, né? Não pode, não pode ser a deriva, né, vereador? Vereador, hoje tem reunião, hoje tem sessão no legislativo, o que que vem pela frente? Como é que tá os ânimos lá? Deu uma tranquilizada lá no início do ano, o pessoal tava meio nervoso, né, vereador? Nós távamos, Marcelo, o ambiente da Câmara hoje, graças a Deus, ele é um ambiente tranquilo, a gente tem conseguido ter, estabelecer uma forma de diálogo entre oposição, situação e a gente tem se respeitado muito e melhorou muito, melhorou muito nos, principalmente nos últimos dois meses, três, aí melhorou muito o relacionamento dos vereadores, enfim, isso, isso ajuda, isso é importante pro município, nós precisamos, né, nós temos um exemplo, às vezes, muitas vezes negativo lá de Brasília, né, que é muita briga, muita discussão, ninguém se entende, ninguém consegue, aqui a gente tem uma certa tranquilidade pra trabalhar, claro que a gente sabe, que os desafios da oposição é um dos desafios da situação do governo, ele é outro, né, mas a gente tem conseguido e tem buscado fazer, e eu particularmente, por ser líder do governo, a gente tem buscado essa forma de dialogar mais com os vereadores, né, de buscar construir algumas votações, independente da questão lá final do voto, né, Marcelo, né, cada vereador é livre pra votar da forma que quiser, mas que antes, na hora do debate, que se tenha um respeito, que se consiga se debater as ideias e que a gente consiga separar as questões pessoais, políticas, partidárias, das discussões das matérias, mas tem sido um momento importante de debate e a gente vem construindo aí importantes avanços dentro do município, Marcelo. O senhor já apresentou diversos projetos, a gente já conversou sobre isso ao longo do ano, nesse momento, qual é o foco, qual tem sido o foco do vereador Mauro Silveira? Marcelo, eu vou te dar em primeira mão aqui, um debate que nós estamos começando a propor a partir de hoje na Câmara de Vereadores. Nós temos, Marcelo, um sério problema na questão do ITBI do município. Pra quem não foi afetado ainda com isso, o ITBI é o imposto sobre a transação imobiliária, tá? Tu compra um terreno, tu compra uma propriedade rural, tu compra uma casa, tu tem que fazer a transação na prefeitura, tá? E aí, tu apresenta lá na guia de transação o valor que tu pagou pela casa. Digamos, duzentos mil reais, comprei uma casa, paguei duzentos mil reais. Chega na prefeitura, pelo nosso código tributário, tá? O técnico da Secretaria da Fazenda, ele faz um cálculo e diz assim, ó, a tua casa vale trezentos, trezentos mil. Dá, mas só um pouquinho, mas eu paguei duzentos. É, não, mas ela vale trezentos, tu vai pagar o imposto sobre trezentos mil reais. E isso tem dado uma distorção grande, né? Em alguns, em algumas situações tem, dobra o valor, né? Nós temos, tem alguns casos no interior, aonde o cidadão pagou dez mil reais a hectare e aí foi, chegou na prefeitura, foi avaliado em vinte mil. Então, tem algumas situações bem, bem, umas distorções bem grandes. Então, nós já viemos desde o início do ano trabalhando, trabalhando nessa situação e nós agora apresentamos, vai entrar na sessão legislativa de hoje, tá? Uma proposição pra alterar a forma desses, que não do cálculo, mas a forma como é dado a oportunidade pro cidadão pedir a equiparação. Porque quando a prefeitura diz que o teu imóvel vale trezentos, tu pode discordar. Mas aí, pra te discordar, tu precisa apresentar um laudo técnico, contratar um engenheiro, contratar mais um técnico, pra fazer o cálculo. Uma burocratização total, né? Exatamente. Então, isso tudo gera, além do imposto, em torno de mais de mil reais. E a prefeitura pode aceitar ou não a tua, a tua, a tua discordância, né? Na grande maioria dos casos, não aceita, diz, não, não, eu é que tu acerta, tu continua estando errado. Então, nós estamos dizendo o seguinte, nossa legislação, Marcelo, pra ser mais objetivo aqui, que sempre que tiver vinte por cento de distorção do valor apresentado da guia, eu paguei duzentos, avaliaram em trezentos, bom, passou de vinte por cento a distorção. A prefeitura que tem que te apresentar o cálculo, ela tem que dizer por que que o teu imóvel não vale duzentos e vale trezentos. Ela tem que te dar o laudo, porque tu é o contribuinte, né? Tu já, nós temos que acreditar na boa fé das pessoas e nós temos que parar de burocratizar, nós temos que eliminar as questões burocráticas. Então, a prefeitura tem que fazer o cálculo e dizer, não, meu amigo, tu pagou, mas a tua casa vale mais. Agora, tu pagou duzentos, tá, que bom pra ti, mas o teu imposto vai ser aqui por esse, por esse, por esse motivo. Hoje não é feito assim. Então, nós estamos dando, nós estamos dando esse importante passo, né? Pra debater esse assunto, pra discutir, vamos chamar o secretário da fazenda, vamos chamar os técnicos, vamos chamar o pessoal das imobiliárias, vamos chamar a comunidade que tá sendo afetada com isso, vamos sentar, se tiver que se reformular, eu não sou o dono da verdade. Se a minha lei não for boa, tudo bem, a gente senta, mas alguma situação vai ter que se modificar, porque da forma que tá ocorrendo hoje, não é possível que nós continue. Vereador Mauro Silveira, do MDB, muito obrigado pela sua participação, pelo importante bate-papo aqui neste microfone e a Rádio Cultura fica sempre à inteira disposição. Obrigado, Marcelo, já vi agora aqui a Aline, que é minha conterrânea lá da Florida, deixo um abraço pra ela no espaço aqui do programa que é do Geraldo, né? Deixo também os nossos cumprimentos pra ele e estamos sempre à disposição tua, à disposição da Rádio Cultura e mais uma vez agradecer pela oportunidade do espaço e desejar aí uma excelente semana de trabalho aí a todos nós. Vereador Mauro Silveira conversou conosco aqui no Cultura Notícias que vai pro último intervalo comercial. Oito horas.